Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, vamos a mais uma aula do nosso curso de vedação industrial. Ainda no capítulo 2, nós estamos abordando as vedações usadas, equipamentos rotativos. Mas agora é um tópico adicional, digamos assim, que é os equipamentos isentos de vazamento. No vídeo anterior a gente falou dos equipamentos herméticos, né? Nas indústrias é mais comum as bombas herméticas, mas pode ser qualquer equipamento. A geladeira, por exemplo, ela tem um compressor hermético, né? O termo hermético remete à questão de separação de um ambiente em questão com outros, né? Então você não tem contato, por isso não tem vazamento, né? E o acoplamento magnético vai mais ou menos nessa mesma linha, só que tem uma diferença fundamental aqui na forma construtiva, né? Bom, no caso, a bomba de acoplamento magnético é um tipo de bomba hermética, como se fosse uma evolução da bomba hermética, né? Qual que é a diferença? O acoplamento é magnético, né? Então, assim, o magnético tem uns magnéticos permanentes. Assim como o motor elétrico, ele funciona, né? Ou por indução, né? Ele funciona com corrente elétrica e cria um campo magnético e o motor vai acompanhando esse campo magnético que vai girando, né? No bobinamento, né? Do motor. No caso aqui, eu tenho... São ímãs mesmo, né? Ímãs permanentes que eu tenho no equipamento que vai fazer essa função. O fluido, ele é operado... O fluido operado pelo equipamento, ele é separado por meio de uma câmera, né? No caso, seria o mesmo caso da bomba hermética. Só que o motor é externo, né? Então, o que a gente viu lá da bomba hermética é que o motor, a parte do rotor do motor está dentro do equipamento e o estator é fora. E aí, pelo funcionamento do motor elétrico, eu tenho o acionamento do equipamento, né? No caso aqui, eu tenho o motor convencional. E aí, quem faz essa interface entre o acionamento é o magnético aqui que a gente vem falando, né? E internamente, como eu disse, tem um rotor magnético e externamente eu vou ter uma outra parte que vai fazer o conjunto, digamos assim. E aí, esse rotor, ele é atraído pelo rotor do magnético externo, né? Então, eu tenho um rotor interno, um rotor externo, que é acionado pelo motor elétrico de um modo geral. Então, o funcionamento do equipamento, se é bomba centrífica, se é bomba de ganagem, é a mesma coisa. É a mesma coisa do convencional, é claro, exceto por essa diferença. Eu mesmo já participei de um processo onde o equipamento era magnético, né? Era uma bomba magnética. Só que aí, por questões de problemas de operação, que vale também, né? Para bombas herméticas, o equipamento quebrava com uma certa frequência. Então, ele foi trocado, digamos assim, por uma bomba com selo mecânico, né? Então, eu fiz a especificação do selo mecânico para a bomba e fui fazer o acompanhamento depois da montagem e instalação, etc. No caso, essas bombas, seja ela hermética, eu já até comentei isso no vídeo anterior, ou seja, de acoplamento magnético, elas são bem sensíveis, né? Elas são mais sensíveis, como a gente vai ver no vídeo. Então, como é que funciona, né? No caso aqui, o equipamento é o mesmo, eu peguei inclusive o mesmo fabricante da bomba hermética. O que a gente tem? O rotor, então essa parte de cá é a bomba convencional, não muda nada, né? Eu tenho, no caso, o rotor, que ele chama de impelidor. No mesmo eixo, é claro que aqui está desenhado uma coisa só, são peças diferentes, obviamente, mas enfim. No mesmo eixo, eu tenho, solidário a esse eixo, o rotor interno, que é o inner rotor, né? É o rotor interno. E aí o que acontece? Na bomba hermética, eu tinha essa parte aqui, era o estator da bomba, do motor elétrico, que ao girar, a parte elétrica, fazer a indução, né? Ele vai girando. Aqui não, aqui é um outro magnético. Então, essa parte aqui, o rotor, ele é um imã, literalmente um imã, essa parte aqui é um imã. Aqui também é um outro imã. Aí o que acontece? Quando o motor elétrico não está indicado nessa figura, ele gira, ele vai girar esse conjunto e esse imã vai acompanhar o movimento. Então, ou seja, com isso eu consigo separar uma câmera e o equipamento, ele roda isento de vazamento, justamente porque ele também tem uma câmera. A principal diferença entre o equipamento de acoplamento magnético e a bomba hermética é justamente a questão da montagem do motor. Então, nesse caso aqui, eu tenho o acoplamento magnético, eu consigo, inclusive, como eu falei, né? Eu consigo tirar isso aqui, esse conjunto, trocar o eixo, colocar aqui uma caixa de selagem convencional e colocar um selo mecânico, né? Então, para o fabricante da bomba, ele tem, com a mesma bomba, ele pode ter aqui... O que você quer? Ah, quer hermético? Ele vem aqui e coloca hermético. Ah, eu quero acoplamento magnético, ele coloca acoplamento magnético, eu quero bomba convencional, aí ele coloca o selo mecânico, ou a gacheta, enfim, aquilo que ele vai usar como elemento de gredação. Bom, com a simulação vai ficar um pouquinho mais simples. Então, aqui eu tenho os dois rotores, no caso, e aí quando um gira, o que vai acontecer? Os magnéticos, as partes magnéticas dos componentes ali, eles vão, por atração, eles vão fazer, e quando esse de fora, que é o acionado pelo motor elétrico, ele gira, ele faz a parte interna girar. Essa parte em verde aqui é justamente a carcaça. Aqui já é um equipamento cortado, né? Que tem... que eu fiz questão de colocar esse vídeo aqui justamente para mostrar como que funciona, né? Obviamente esses vídeos não são meus, né? Mas eu vou colocar os links dos vídeos originais aí para você acessar caso você tenha interesse. Então, esse aqui é o sistema magnético, né? E aí o que acontece? Quando ele se aproxima, ele faz girar o equipamento, ele sai e ele deixa de girar. Então, esse é o princípio aqui de funcionamento. Em termos de operação do equipamento, o que vai acontecer, né? Ele, da mesma forma, ele vai jogar o fluido aqui para a região do mancal, que é essa região aqui, né? A região do eixo. E aí o que acontece? Eu tenho aqui a parte do rotor girando, fazendo essa função de giro. E nessa câmera aqui, o próprio fluido, ele vai lubrificar a parte interna, o acoplamento interno, que seria nesse vídeo, seria essa parte aqui. Aqui vai estar totalmente com o fluido. Ele vai lubrificar aqui o mancal, inclusive. E vai refrigerar também o mancal. É óbvio que você pode ter variações nessa construção, mas o princípio, né? É o mesmo, você pode variar de fabricante para fabricante, mas o princípio aqui, ele é o mesmo, né? Aqui vai ter uma recirculação, no exemplo que eu mostrei da bomba hermética, a bomba hermética, ela tinha um rotorzinho que fazia, ajudava nessa movimentação de fluido aqui, para justamente você não ter fluido estacionário aqui, e aí você ter outros problemas, né? E aí o problema da bomba magnética é semelhante ao que eu comentei lá da bomba hermética, né? Você tenha, dependendo do fluido, né? Ele vai, ele vai, pode ir aglomerando, digamos, ele vai aglomerando aqui, e uma hora ele trava e vai atrapalhar o funcionamento do equipamento de um modo geral, né? Então dentro disso que ele tem essas limitações, né? Em termos de, do fluido, o fluido não pode ser tão sujo assim, né? É isso que eu quero dizer, né? Já bomba com selo mecânico, você já tem selos que são feitos para durar, ou para aguentar essa condição mais pesada, né? Isso a gente vai comentar melhor lá na parte do curso, quando a gente for falar de selo mecânico. Então eu deixei para fazer o comentário sobre vantagens e desvantagens. Nesse vídeo, o que eu vou comentar de vantagens e desvantagens aqui, vale para os dois casos, né? E aí, assim, aí você pode fazer a pergunta, qual equipamento eu vou usar? O hermético ou o equipamento magnético, né? O que tem aumentado em termos, assim, de utilização é o de acoplamento magnético, né? Mas o ideal é consultar os fabricantes, né? Eu não vou me arriscar aqui a dizer para você usar um ou outro, porque eu não conheço em profundidade esses equipamentos, assim, para poder te falar que o magnético, o equipamento magnético é melhor que isso ou melhor que aquilo, né? São equipamentos mais específicos, são mais críticos, né? Então a minha sugestão é que você realmente consulte os fabricantes desses equipamentos e tire suas próprias conclusões. Certamente ele também vai ter a engenharia de aplicação dele, né? A principal vantagem desses equipamentos, seja magnético ou hermético, é ser isento de vazamento, né? Sendo isento de vazamento, né? Os riscos, aqueles riscos que a gente comentou, ambiental, ocupacional ou de segurança, eles são praticamente eliminados. Por que eu falo praticamente? Porque você tem as vedações estáticas e você pode ter uma quebra do equipamento nessas vedações, só que a vedação estática acaba sendo mais robusta, digamos assim, do que a vedação dinâmica, né? Normalmente os problemas acontecem nas vedações dinâmicas, exceto se você tiver ataque químico, alguma coisa assim, mas isso só acontece se você usar o material errado, né? Se você usar o material correto, você não vai ter muito esse problema. As operações são com riscos minimizados, como eu já acabei de comentar, né? Mas as desvantagens, né? A primeira coisa é o custo de aquisição, né? Uma bomba hermética, uma bomba de acopamento magnético, ela é muito, mas muito, mas muito mais cara do que uma bomba convencional. Embora tenha casos que o selo mecânico é mais caro do que a bomba também, né? O selo mecânico e o sistema, às vezes, são mais caros do que a bomba. O custo de manutenção também é alto, né? Isso aqui que acaba sendo um impeditivo principal, né? Então, se o... mais ou menos assim, se a bomba custa 100 mil, o custo de manutenção vai ficar na casa aí normalmente por baixo de uns 40 mil, né? Então, toda vez que você tiver que fazer a manutenção do equipamento, você vai gastar quase metade do custo do equipamento. Então, aí você passa a ter um problema, né? São mais sensíveis, né? Então, os equipamentos, assim, a gente... Se a gente for pensar gacheta, a gente vai falar isso a partir dos próximos vídeos, são equipamentos mais flexíveis, né? São mais simples, até não tem tanta tecnologia, exceto os materiais que são usados, né? Eles suportam vibrações, eles suportam cavitação, enfim, né? Você... o equipamento vai quebrar menos por conta de uma estabilidade na operação. E a estabilidade na operação, ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Na faculdade, por exemplo, a gente estuda as condições ótimas de operação, mas na prática, muitas das aplicações passam longe, né? Daquilo que seria o ideal, né? O selo mecânico, ele já suporta um pouco mais, né? Então, ele tem um pouco mais de variação. Como eu disse, os fluidos com mais... Que são mais sujos, digamos assim, com mais impurezas, com mais partículas em suspensão, essas partículas, tanto hemético quanto magnético, eles tendem a obstruir aquelas passagens que a gente mostrou nos vídeos, né? Na simulação dos vídeos. E aí, você vai ter problema de operação ali na sequência, né? Então, eles são mais... Esses equipamentos são mais sensíveis ao tipo de operação que o equipamento sofre. E aí, por isso, você tem que ficar mais atento, né? Então, talvez, a condição... Eu mesmo, como eu já disse em vídeos anteriores, Já teve casos que eu sugeri o cliente a usar gacheta, embora o vazamento seja maior, né? A gente vai falar disso. Mas, porque o equipamento, ele tinha uma condição de operação não muito satisfatória. Então, o equipamento ia ficar quebrando toda hora. E o custo do selo mecânico, comparado com a gacheta, é maior. Assim como essas bombas costumam ter um custo maior... O custo geral, né? De operação e tudo mais, dessas bombas costumam ser maior Do que o custo de manutenção de um selo mecânico. Como eu disse, né? São mais sensíveis tanto à impureza, Quanto a variações das condições operacionais. Então, assim... O pessoal, quando começa a ouvir falar, né? O fabricante, de um modo geral, da bomba... Seja de acoplamento magnético ou da bomba hemetica, Eles vão falar que o equipamento deles são lindos, maravilhosos, Que compra, que você vai resolver os seus problemas. Mas não é tão bem verdade assim, né? Na verdade, você tem que pensar bem, né? Antes, levar em consideração esses custos de manutenções aí, Que são bem significativos, né? Por isso que os selos mecânicos ainda sobrevivem, né? Porque se fosse... Todas as operações, né? Fossem realmente redondinhas, E as bombas magnéticas e herméticas funcionassem adequadamente, Não teria necessidade de você usar o selo mecânico. E é um vazamento zero. O selo mecânico sempre vai ter alguma coisinha. Então, o selo mecânico fatalmente ia morrer. Pode ser até que aconteça, né? Se esses equipamentos tiverem uma redução significativa no seu custo, Seja de aquisição ou de manutenção, Talvez isso venha a acontecer, né? É uma diminuição drástica aí do uso dos selos mecânicos, das chetas, né? Por esses tipos de equipamento. Mas, pelo menos hoje, por enquanto, Eles são bem sensíveis, né? E não é tudo isso que o pessoal fala, né? Como eu disse, eu nunca trabalhei com esses equipamentos, Mas já trabalhei com quem trabalhou com esses equipamentos. E tudo que eu estou falando são dados, né? Informações que esses clientes que eu atendo me passaram em função disso, né? Então, é uma solução sim, Mas não acredito assim 100% em tudo isso, Porque realmente você pode ter surpresas aí importantes, né? Então, inclusive, recentemente, conversando com o pessoal, Eles estavam justamente com essas bombas com alto índice de quebra, E aí a operação, né? Da empresa queria uma solução mais adequada. E talvez a solução seja voltar para um selo mecânico, né? Mais aí um selo robusto, né? Com sistemas auxiliares de selagem mais adequados, né? Se você tiver alguma pergunta sobre esses vídeos, Sobre o tema dessa aula, Você pode mandar, colocar os comentários aqui embaixo, Ou mandar via e-mail ou WhatsApp para a gente sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!